A gente tinha um congresso e foi construída a atuação desse congresso ao longo de 2015 em premissas absolutamente liberais. Inclusive, colegas nossos, companheiros na esquerda, tinham adotado para autopreservação, para conseguir transitar nos outros setores da sociedade sem serem taxados, como revolucionários, radicais, enfim. Tinham construído um vocabulário que aceitava como dada a premissa. E uma vez que ele aceita como dada a premissa norteadora de que é necessário equilibrar o orçamento do Estado independente do prejuízo que isso causa à economia e não equilibrar a economia independente dos impactos que isso tenha em curto, médio prazo no orçamento, quando você assume essa premissa, você já está com o jogo completamente viciado. E aí basta que as lideranças políticas, seja dos partidos, seja do governo, amobilize isso. Uma das formas de você mobilizar é aquilo que a ciência política já debateu muito sobre o modelo de funcionamento da relação entre o executivo e o legislativo no Brasil. A relação racional que existe entre um poder e outro no Brasil, ela se dá com determinados instrumentos. Enquanto o governo federal detém os órgãos de execução, que têm a visibilidade eleitoral maior, quase que total, para a população, o legislativo ele detém o poder de definir o que vai ser feito ou não vai ser feito, que é aquilo que o Estado, o executivo necessita, né, previamente. Então um apresenta ao outro aquilo que tem dentro da sua conveniência, o que eles chamam de mensalão, já chamaram de petrolão, já chamaram de um monte de coisa, as relações que se dão entre executivo e legislativo. Não que não exista corrupção também nessas relações em algum momento. Agora, a pura relação entre o executivo e o legislativo, ela está quase que inscrita nas entrelinhas da nossa Constituição, do nosso modelo político. É impossível o executivo não virar as costas para o legislativo, apenas esperar que venha de lá a legislação aprovada, e é impossível a qualquer dos parlamentares se tornar um assético, ir para o Congresso, nunca mais olhar para a sua base eleitoral e ficar legislando como se fosse um nobre que não depende do voto popular para se eleger.